Fala galera, eu sou o Yudita, começando mais um vídeo no nosso canal A notícia hoje não é muito boa, mas vou contar pra vocês, beleza? Mas primeiro, roda a vinheta Isso aí galera, no dia de hoje mesmo, acabei recebendo uma notícia que não é muito legal assim, né? Pra gente que é criador de conteúdo aqui na plataforma do Youtube Eu vou pedir pra vocês, deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito E ativar o sininho de notificações, para não perder nenhum dos nossos conteúdos E também acompanha nós nas redes sociais, que tá em algum lugar da tela, tá bom? O vídeo não vai ser muito longo, vai ser só mais o mesmo, um aviso assim, né? Hoje quando acordei, recebi um e-mail do Youtube Que o meu canal não está mais monetizado Não está gerando receita Cada vídeo, cada monetizado é assim Cada vídeo que posta, gera uma receitinha lá, né? Alguma coisinha, né? Dinheiro, uma remuneração Eu gosto do que eu faço, dos vídeos Mas também, né? A gente precisa de dinheiro Pra sobreviver, né? Todo mundo que trabalha na plataforma Aqui no Youtube, é assim E eu acabei recebendo essa notícia Que o meu canal não está mais monetizado Mesmo tendo as 4 mil horas Mesmo tendo mais de mil inscritos Que é o que eles pedem, né? Mas assim... Eu não sei o que foi Eu procurei, vasculhei Eles falaram que eu feria as diretrizes do Youtube, né? Não sei como, não sei o que fazer Li algumas coisas lá E eles pediram que eu fizesse um vídeo Retificando, assim, né? Ou ratificando, que falam, não sei Retificando É... O que poderia ter sido Eu fiz um vídeo simples Falando que não sabia o que tinha acontecido Peço desculpa, mas Se vocês falarem pra mim o que é Eu vou... Ou tiver alguma coisa errada no meu canal Eu vou arrumar Eu vou ajeitar E tal, né? Então, até então Eu tenho aí... 30 dias, né? Não vou ficar suspensa aí De receber, né? Até dar a resposta aí Eles dão a resposta pra nós No Youtube, né? Mas é isso que aconteceu Mas... Eu vou continuar fazendo uma live por semana Soltar alguns vídeos aqui Não vou parar Né? Porque eu gosto de fazer isso aqui Né? Ou então... Sei lá Eu tô até com medo de perder o canal Uma coisa que eu fiz Que eu não sei o que é É... Eles falaram que eu vou perder o canal E eles excluir meu canal Eu tô com medo, né? Eles excluírem meu canal E... Mas se eles excluírem Eu vou começar outro Vou fazer alguma coisa Vou pensar em algum assunto Alguma coisa eu vou fazer Tá bom, galera? Espero que vocês Continuem aí Nos acompanhando, né? A maioria das pessoas Que acompanham a gente aqui Acompanha nós também Nas redes sociais Ou tem meu Whatsapp, né? E a gente vai se falando Foi esse o aviso Que eu quis dar pra vocês Meu canal foi desmonetizado Porque eu não sei, né? Mais de três anos aí De canal Mais de 650 vídeos Mais de meio milhão De visualizações No Youtube E assim Eu fiz alguma coisa Que eles não gostaram E eu não sei o que é, né? Se eles me falassem Só é esse vídeo aqui Você não pode fazer Esse tipo de vídeo e tal Eu ia lá E excluía, né? Tirava Mas Não sei o que aconteceu De verdade Esperar a resposta deles agora, né? Pra poder Ver o que eu posso fazer Espero que vocês Continuem nos acompanhando Deixa o seu comentário aí Deixa aí o seu like também Tá bom? É isso, gente O que aconteceu, beleza? Continue com a gente aí Continue nos acompanhando E é isso Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder aí Nenhum dos nossos conteúdos, né? Nenhum dos próximos capítulos aí O que vai acontecer Eu vou informando vocês Tá bom? A gente faz live também Uma vez por semana E é isso aí, pessoal Não tem mais nada a dizer Foi isso que aconteceu Mais um vídeo informativo mesmo Nenhumas notificações Pra vocês aí Nenhum do que aconteceu com a gente E é isso, beleza? Tchau Um forte abraço Fica com Deus Tchau 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 Tchau